Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e esse é o quadro BPV Responde. É o quadro onde eu procuro responder você, tirar suas dúvidas. A primeira pergunta foi feita pelo Victor Silva. Ele perguntou o seguinte, qual o melhor sistema operacional para jogos? Bem, muita gente não sabe disso, pessoal, mas não tem grandes diferenças entre sistemas operacionais para rodar jogos. A grande diferença é o sistema operacional que suporta mais títulos, tem mais títulos de jogos para você jogar. Nesse caso, o Windows ganha disparado dos outros. E por ele ganhar disparado dos outros, eu quero falar um pouquinho mais sobre o Windows, porque muita gente, a maioria das pessoas utilizam o Windows e elas também têm a dúvida sobre qual a versão do Windows que é melhor para rodar jogos. Muita gente, inclusive, fala que o Windows 7 é melhor para rodar jogos e tudo mais. Só que também não tem grande diferença entre um e outro. A grande diferença para você rodar jogos com qualidade, ela não está nas costas do sistema operacional, mas sim dos hardwares que você está utilizando. Você precisa ter um bom processador, uma boa placa de vídeo e também uma boa quantidade de memória RAM. Se você tiver a junção desses três componentes, com certeza você não vai ter grandes problemas aí para rodar os seus jogos. Agora, no que diz respeito ao Windows, todos eles são bons. O que acontece muito é o seguinte, o Windows 7, por exemplo, ele tem a versão Lasker Home Premium, que é uma versão bem leve. Então, o que acontece? Quando a pessoa não tem uma boa configuração em seu computador, obviamente que um sistema operacional mais leve, que roda melhor, ele vai facilitar a vida da pessoa. Mas é aquilo que eu falei para você, não vai fazer milagre. O importante mesmo é você investir em hardware. Agora, na minha opinião, pessoal, entre as versões do Windows, eu aconselho mais o Windows 10. Por quê? O Windows 10 é o único sistema operacional da Microsoft que tem a tecnologia do DirectX 12, que é a grande promessa da Microsoft, juntamente com uma nova API, que vai facilitar muito aí para rodar os jogos no seu PC. Mas pense nisso que eu falei. O que mais vale é você ter uma boa configuração aí no seu computador. A próxima pergunta foi feita pelo Brian, lá do canal Bando de Estudiosos Matemática. Ele perguntou o seguinte, vale a pena fazer vídeos em 4K para o YouTube atualmente? Ô Brian, o que acontece, cara? Na minha opinião, não vale a pena. A maioria das pessoas, elas não têm equipamento e tecnologia para poder assistir uma programação em 4K na internet. Muitas pessoas não têm um monitor em 4K. Não adianta você ter internet e ter uma programação em 4K. Se você não tem um monitor em 4K, você não vai conseguir assistir em 4K. Outro ponto muito importante é a questão da internet. A internet aqui no Brasil é precária. A maioria das pessoas tem uma conexão aí de 2 megas, aqueles planos básicos. Para você ter uma ideia, para assistir um vídeo em alta definição, que é 720, com qualidade, sem travar e tudo direitinho, você tem que ter pelo menos aí 5 megabits. Ou seja, 5 megas aí de internet contratado. E no que diz respeito ao 4K, aí o negócio piora, porque são 25 megabits por segundo. Cara, para você ter uma ideia, aqui no Brasil tem vários lugares que mesmo a pessoa tendo condições, ela queira contratar um plano de internet melhor, ela não pode, porque não tem viabilidade. Então, eu no meu ponto de vista, para você produzir vídeos em 4K, você vai só perder tempo. Atualmente, tá? De repente você está assistindo esse vídeo aqui, sei lá, 10, 50 anos, né? Aí de repente já está a situação melhor aqui no Brasil. Mas atualmente, não vale a pena, porque o teu computador tem que ter uma boa configuração, para não ficar travando, para você conseguir editar numa boa, para você renderizar esse vídeo. Se você for renderizar um vídeo em 4K, num computador aí, mediano, vai demorar muito mesmo. Você vai ficar horas e horas, e depois para você enviar esse vídeo em 4K para o YouTube, se você não tiver uma internet decente, principalmente na questão de upload, porque o download para você enviar não interfere em nada, você vai passar muito tempo enviando aquele vídeo, e a maioria das pessoas não vão assistir em 4K. Tá bom? Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto. E você que quer ter a sua pergunta, a sua dúvida respondida aqui pelo canal BPV, é só você deixar nos comentários de qualquer vídeo, hashtag BPVResponde, e botar a sua pergunta. Então, eu vou ficando por aqui, não esquece de arrebentar no like, arrebentem no like, olha que está aparecendo inscrito aqui, vamos arrebentar no like, e se você ainda não é inscrito aqui no canal BPV, não perca tempo, se inscreva, pois nós temos vídeos novos de segunda a sábado, sempre às 8 horas, para você. Eu vou ficando por aqui, e como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho